Espírito Santo Seu trono real, seu poder é divino O mais importante, minha joia rara Dímido de mais alto louvor Me chama para tua presença Estende para mim o teu seto de ouro Para que eu viva e tenha acesso A tua presença O teu seto, sei que também é vara de correção Nas tuas mãos O seto significa justiça Sei que o teu coração está preparado Pois antes de ir a tua presença Me humilho perante ti E com jejum e oração Tu fez a mim E a tua misericórdia Faz estender o seto de ouro Que tem na mão sobre mim É teu o trono real Seu poder é divino O mais importante, minha joia rara Dímido de mais alto louvor Me chama para tua presença Estende para mim O teu seto de ouro Para que eu viva e tenha acesso A tua presença O meu seto, sei que também é vara de correção Nas tuas mãos O seto significa justiça Sei que o teu coração está preparado Pois antes de ir a tua presença Me humilho perante ti E com jejum e oração Tu fez a mim E a tua misericórdia Faz estender o seto de ouro Que tem na mão sobre mim A tua presença A tua presença Legenda Adriana Zanotto